Olá pessoal, estou aqui para fazer uma convocação para você que quer sair do aluguel, para vocês que vão se casar ou para você que quer uma casa maior. Estão todos convocados para o sexto feirão Caixa da Casa Própria, o feirão do Exa. Anota o endereço. Centro de Exposições Imigrantes, de 13 a 16 de maio, a partir das 10 horas. Acessem o site e façam uma simulação. A Caixa está torcendo por vocês. A Caixa está torcendo por você.